Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês e hoje para a gente fazer uma análise em lojas Marisa, o ativo é a Amar 3. Recebi a solicitação de muitos aí em relação ao papel e vou fazer uma análise aí mais sucinta para nós. Então vamos lá gente, a Amar 3 aqui, a gente tem aí uma tendência de baixa, o ativo ele veio aqui e acabou fazendo meio que um topinho duplo aqui nessa região aqui dos 9,20, 9,30 e depois disso entrou aqui num processo de tendência de baixa, então cai, corrige, cai, corrige, cai, corrige e agora está vindo aqui mais uma vez para testar o fundo. Esta região dos 6 reais acaba sendo importante para o ativo, eu vou mostrar ali, vou tirar um pouco o zoom do gráfico e vocês vão perceber que já foi uma região testada no passado. Mas do movimento aqui de curto prazo que a gente está vendo, nós poderíamos até mesmo tirar aqui um canal de baixa para o ativo, então dentro desse canal de baixa aí, não chama muito a minha atenção para eventuais compras, né? O que eu gostaria de ver esse ativo realizando aí para que eu tivesse uma compra mais clara é ele ganhando força aqui, opa, é ele ganhando força aqui, fazendo um pivô de alta e aí sim nós teríamos, quem sabe, uma reversão de tendência, de preferência aí, cortando esta LTB de baixa, beleza? Num movimento ainda mais curto aqui, o que nós vamos perceber em relação a MAR3 é que também aqui, ó, um processo de queda, né? Então tem um canalzinho aqui também, ó, curtinho, e o ativo fazendo esse processo de queda. Então realmente a MAR3 aí não chama atenção nesse momento. É claro que muitos vão pensar aqui numa compra de risco nesta região de suporte, então nós temos esse suporte aqui, e aí você poderia pensar numa compra de risco. Mas essa compra de risco eu só faria se o ativo aqui eventualmente rompesse os 6,30 e eu colocando um stop aqui abaixo dessa região dos 6. Aí sim, quem sabe, apostando aí num fundo reflexo, né? Cai, corrige, cai, se segura e vem para um fundo reflexo para ganhar alta, aí sim. Mas essa compra ainda contra as médias aqui, tanto as médias de curto prazo, eu utilizo a 8 e a 17. Então são médias aqui 8 e 17, elas estão vindo por cima do preço, dando aí, ou tendo aí uma região de resistência das médias. E também aí a 34, que é uma média mais longa que eu utilizo, vindo por cima dos preços também, ou seja, ainda para as compras aí o papel mais enfraquecido. Então temos esse canal de baixo aqui, e aí gostaria de mostrar para vocês a região dos 6 reais da qual eu comentei. Para isso eu vou colocar num gráfico semanal, vou apagar um pouco os estudos aqui, e mostrar para vocês aqui, que o papel já testou aqui uma vez, aqui duas vezes, aqui duas vezes, aqui três vezes, né? Então percebam, vou dar um zoom aqui, esta região aqui, do gráfico, na casa dos 5,80, ela acaba sendo importante. Então se eu esticar aqui, esticar aqui de trás, esticar aqui, acaba que a gente tem, então, essa região como uma região importante. Então, está chegando aí numa região importante, mas ainda dentro de um canal de baixa, de curto prazo, precisaria vencer esse canal. Essa região aqui dos 7,50 acaba sendo uma região de resistência. Valeu pessoal, um abraço a todos, espero ter contribuído com a análise. Deixem o like aí, compartilhem com os amigos, eu vejo vocês na próxima análise. Valeu!